Música Oi pessoas, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com mais um Maquia e Testa Bom, eu vou testar algumas coisinhas pra vocês, tá? Então eu vou mostrar aqui Primeiro é essa base da Avon, a Avon Tree Color Não é uma base, é um CC Cream, tá? É o CC Cream Minha cor é o Beige Natural, tá? O número 3, não sei se vai focar pra mostrar pra vocês E não reparem minhas unhas É a número 3 Vou também testar esse blush da Fenza, tá? Esse aqui, ele é um rosinha muito bonitinho, ele é um pêssego É a cor 3 Ai Vou testar essa paletinha de sombras da Ruby Rose Ruby Rose, gente, eu adoro falar Ruby Rose Da Ruby Rose Que é essa aqui, que é a Smokey Eu descobri que não era a paleta que eu queria Mas eu gostei das cores dela E dois batons da Avon, da Marque Que é o Uva Intense e o Marrom Intense Olha que cores divônicas Que cores lindas Estou apaixonada Estou usando muito As duas As duas Os dois batons, vocês não tem noção Esse é o que eu vou testar E as outras coisas que eu vou passar Não são da maquiagem Não são do teste Deixa eu só arrumar aqui certinho Tirar da embalagem Porque eu não vou usar a embalagem Então vamos lá É... Não fez parte Mas eu vou Enquanto eu vou falando com vocês Um pouquinho, conversando Eu vou passar Umas coisinhas verdinhas Em mim Porque eu estou meia Vermelha demais Gente, está horrível aqui Porque eu inventei moda De botar uma luz E meu espelho está tampando Eu não sei o que eu vou fazer Eu acho que eu vou tirar meu espelho Porque não dá Aí eu boto o espelho aqui para baixo Eu sei que está filmando Eu sei que está focando Eu sei que está fazendo tudo Não adiantou muito não Não adiantou Se eu botar Meu espelho na frente Será que dá problema? Dá muito Eu só não vou me enxergar Ô Jesus Cristinho A gente inventa as modas E não dá certo Eu vou ficar com meu espelho gigante Na mão Mesmo Não tem jeito É... Me desculpem Eu estou muito fanha Tá Eu estou bem resfriada Essa semana o resfriado Me pegou De jeito Então Eu estou com essa voz Bonitona aqui Tá Então vocês não reparem Na minha voz Porque ela está muito bonita Vou testar A base Vamos lá Deixa eu passar Eu gosto de Sabe? Eu gosto de pingar No meu rosto Eu acho Que eu comprei Uma cor muito clara Mas vamos ver Se eu achei certo É bom que eu misturo Com uma outra minha Que ficou muito escura Eu só passei o corretivo verde Eu esqueci de passar Um outro corretivo Mas tudo bem Olha Eu estou com o nariz ruim Mas O cheiro desse negócio É bom Gostei Tem um cheiro muito bonzinho Olha Eu acho Que eu passei No rosto todo Não tinha usado Ela ainda Primeiras impressões Não é tão claro Mas eu acho Assim Que se encaixou Bem no meu rosto Tá? E Bem molhadinha Não é sequinha Não É bem Molhadinha Eu Só vou dar Um pinguinho De corretivo Aqui embaixo Do olho Não ia passar Mas vou dar Um pinguinho Só É Eu não sei Se eu já falei Mas se eu falei Eu vou falar de novo Eu Estou resfriada Eu não sei Eu acho que eu falei Isso no outro vídeo Eu estou bem resfriada E eu precisava Gravar vídeos Então Eu resolvi Gravar Assim mesmo Com essa voz Maravilhosa Tá? Porque se eu não Gravasse assim Eu ia ficar Sem vídeo Então eu resolvi Gravar assim mesmo Coisas que a gente faz Eu não estou achando Meu pincel Língua de gato Achei Então Assim Eu decidi Fazer Gravar Assim mesmo Com essa voz Cagada Eu tinha Eu tinha que ter passado Corretivo antes Mas tudo bem Eu quis Gravar assim mesmo Com essa voz ruim Pra ter vídeo Entendeu? Eu tenho os vídeos Já Já no canal Pra postar Mas são coisas Mais aleatórias E Esses de Maqui e fala Novidade na peixadeira E tudo mais Que eu gosto de Tá sempre atualizado Não tinha Então Aí ficou Aí eu tive que Ficou não Aí eu fiquei doente E Pronta pra Gravar vídeo Pra fazer tudo No dia que eu ia fazer isso Eu fiquei ruim zona Então Já viu né Então Antes Eu esqueci de falar da base Gostei bastante Da base Do CC Cream É Eu acho assim Que eu devo misturar ela Quando eu for usar Com uma base Que vai ter um vídeo Só dela E Então Porque ela ficou muito escura Então eu devo dar uma misturada Porque eu achei que isso aqui Ficou bem claro Mas Eu gostei bastante Eu acho que Ela só não secou No rosto Sabe Ficou Molinha Sabe E eu que Acabo suando muito E tudo mais Isso faz com que A oleosidade Apareça demais Sabe Então Vamos passar Deixa eu só dar uma leve Gostiga Nas Sombras Maravilhosas Maravilhatas Que eu tenho Né Porque Problema sério Minha sobrancelha Problema sério Isso E olha A base Não cobriu muito Porque eu tenho Nariz No meu nariz Eu tenho Umas sardinhas E minhas sardinhas Estão aparecendo Então a base Então a base Não cobriu Tanto Assim Eu tenho Base Que cobre Mais Que não Aparece Tanto As minhas Sardinhas Mas Por ter É Bom Diz aqui Que ele não é Protetor solar Mas eu acho Que ele tem Proteção UV Se eu não me engano Ele tem Protege Até 50 vezes Mais Contra Queimaduras Solares E protege Até 20 vezes Mais Contra Envelhecimento Solar Ele tem Protetor Tá Então É um ponto a mais Vamos para o blush Né O Fenza Número 3 Vamos ver Se ele É bonitinho Nossa Eu deixei minha cara Muito rosa Agora Um lado Ficou muito rosa Ai Jesus Os dois Caram muito rosas Peraí Vamos consertar Isso aqui Passar um pouco De pó aqui Em cima Bom Ele é uma rosão Então Vamos dar uma Consertada Lembrar De passar pouco Mas eu gostei Ele tem uns brilhinhos Sabe Mas Eu acho Gente Eu não estou achando O tom De blush Certo Para mim Sabe Cada hora Eu compro um tom E fica Ou muito escuro Ou muito claro Mas Vai dar para o gasto Vai dar para o gasto Eu gosto muito Das maquiagens Da Fenza Eu gosto muito mesmo Então vamos lá Esse aqui eu já usei Estou guardando Tudo que eu já usei Vamos para a paletinha Então Quando eu lançar Esse vídeo Vai ter um post Falando Mostrando As cores O vídeo vai estar Junto com o post Mostrando as cores E tudo mais E tudo mais Dela Para vocês De forma detalhada Eu só vou passar Ela aqui Na minha Fazer a maquiagem Com ela E ela vem Um primerzinho Aqui Esse é o primer É tipo um corretivo Olha que legal Eu vou já usar com ele Hum Eu já vou usar com ele Deixa eu só pegar Aqui os meus pincéis Para fazer a maquiagem Eu já vou testar A galera Toda junta Uma coisa que eu estou notando Que eu estou sem pincel Para passar A sombra Gente eu estou com todos Os meus pincéis Imundos aqui Entendeu Eu acho que hoje Eu vou lavar Porque não está dando Está tudo muito sujo E eu preciso lavar tudo Eu acho que hoje Eu vou lavar os meus pincéis Então vamos lá Eu vou passar Esse negocinho aqui Vamos ver se é bom Hum Deixa eu escolher uma cor aqui Ai gente Que dúvida cruel Eu vou pegar Esse aqui Eu estou pegando A segunda cor Nossa Que torta Eu estou pegando Essa cor aqui Essa Segundinha aqui Eu estou sem espelho Para estar vendo O que eu estou fazendo Deixa eu pegar Um espelho aqui Se eu não tiver espelho Você já viu né Eu estou pegando A segunda cor ali Essa cor eu vou passar Em toda a Pálpebra Só para ser Um fundo aqui Eu vou vir com Concavo agora Eu vou usar uma cor Que eu tipo Estou doida Para usar Que eu comprei Esse aqui Mais por conta Dessa cor Que é esse Beterraba Berinjela Sei lá Que cor é essa É um roxo E eu preciso tirar Esse esmalte Da minha unha Eu vou passar Eu vou fazer O côncavo Com essa cor Com essa cor Aqui Nossa Esse aqui Deu uma boa Esfareladinha Mas vamos lá Eu vou aplicar Aqui Meio que de qualquer jeito Vou vir com esse outro Pincel Que eu prefiro Eu vou esfumar A galera Toda Gente Eu não sou Nenhuma Experta Em maquiagem Então Assim É Relevem O que eu faço Porque Normalmente Eu meio que Não sei o que Eu estou fazendo Eu vou pegar Um tomzinho De marrom Que tem aqui Para esfumar Junto Gostei Do que eu fiz Do um lado Fica bom Do outro Não fica Eu acho Isso incrível Vou pegar Pegar mais um pouquinho Desse Beterrabazinho Que eu vou trazer Até o meio Da maquiagem E vou pegar Tem um tom Bem clarinho Aqui Praticamente branco Vou passar Aqui Olha Eu curti O olho Que eu fiz Entendeu Agora Se ficou bom Mesmo Não sei Eu gostei Bastante Das cores Da paleta Eu acho Que dá Para brincar Muito Entendeu É tipo Meio que Uma paleta Que você Só leva Ela Sabe Para viagem Só anda Com ela Entendeu Eu acho Assim Que é uma paleta Que tem umas cores Bem legais Tem o marrom Que é mate E tinha que ter o preto Mate A única coisa Que eu achei Que faltou Podia ter o preto mate Tem o marrom mate Dois tons de marrom mate Então eu acho Assim Que é meio que Uma paleta Que você leva Para tudo quanto é lugar Sabe Super aprovado Eu vou terminar Aqui Olho E já volto Para a boca Para mostrar Para vocês Como Vou fazer A minha Vou fazer Não Vou mostrar Para vocês Os dois tons De batom Que eu tenho Aqui Eu estou viajando Meu anex Acho que é feito Do remédio Da gripe Mas já volto Voltei Terminei Minha make Agora eu vou Passar os dois Batons Eu vou começar Para vocês Com o uva Intenso A minha boca Não está Tipo Lá essas coisas Então Tipo Não vai ficar Perfeito Mas Vamos lá Bom Gente, essa é a primeira cor Olha que coisa linda De morrer, eu tô apaixonada, sério Eu tô simplesmente apaixonada Esse é o uva intenso É... Ele não é mate Não sei se é ou não Eu acho que não é mate Mas assim, ele fica muito tempo na boca Eu tô usando demais Vocês não tem noção de quanto eu tô usando Essas Essas maquiagens, esses batons Eu tô usando muito, sério E tipo, esse é uma cor muito bonita É um roxo Muito, muito bonito Mesmo, sério Eu acho assim que o vídeo não passa com toda a fidelidade A cor linda que ele é Pessoalmente, mas é uma cor Muito bonita, tipo Sério, é muito tudo, tá Então, eu vou tirar Com muita tristeza E vou passar a outra Tá Por não ser mate Ele sai super bem Super fácil da boca Tá Tem que ficar retucando e tudo mais Mas mesmo assim É... Uma cor bonita Eu falei que sai super bem Mas tipo, eu passei Não é porque eu passei com papel higiênico E a boca tá vermelha Não é porque ele não saiu direito mesmo Ele fica um tantinho bom Um tempinho bom na boca Bom, vamos pro outro O outro é o Marrom intenso Gente, também é uma cor muito bonita Ai Tô encantada Tô apaixonada De verdade Olha que lindo Esse marrom Gente, sério Eu não gostava de batom marrom Eu achava uma cor muito feia Uma cor de batom de velha Sabe Mas... Sério Sério Eu acho assim que eu encontrei Um marrom bonito Que compensa ter Que não parece Cor de velha Sério Eu tô super, super, super Encantada Por esse batom Ele é muito bonito Mesmo Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse maqui Testa e fala E conversa E bate papo É... Conforme eu vou comprando mais coisa Vai ter mais vídeo Mas eu vou dar uma parada Em comprar maquiagem Porque tem muita coisa Eu acho que já deu Eu já cheguei no meu limite Então é isso Eu espero que tenham gostado É... Vai ter o... O... O link do post Sobre a sombra Aí embaixo Pra vocês, tá? Mostrando tom por tom Bonitinho No braço Tudo mais Tá certo? Então é isso Eu espero que tenham gostado Se gostaram Cliquem em curtir E não se esqueçam De se inscrever aqui no canal Tá certo? Um super beijo pra vocês E até a próxima Tchau Tchau